Fala rapaziadinha, hoje bora partir o jogo, hoje eu tô sozinho hein, hoje eu tô sozinho, abandonou Donati, Cauê, Pepe, abandonaram hein, eu e Deus e meu pai que eu vou encontrar lá, beleza? Trânsito fodido, eu já deixei o carro com o flanelinha de confiança né, cada um tem o seu flanela de confiança, tem o meu flanela de confiança ali, que fica até o final do jogo, não é esses flanelas aqui, que é corno, que vai embora antes do jogo acabar. É rapaziada, Savoy aqui fazendo o seu protesto né, Leila Pereira, amiga ou inimiga? Você vai comentar e vai responder, a Leila é a nossa amiga ou a nossa inimiga, ou você ainda não sabe se vai botar ela no paredão. Pra quem não sabe, tem uma lojinha da Força Jovem do Vasco aqui, é aqui pertinho do Palmeiras, vou mostrar pra vocês aqui ó. Rapaziada, encontrei o Luca e o Paulo aqui ó, quero fazer uma pergunta pra vocês, quem que tá fazendo o melhor planejamento pra 2023? Palmeiras ou Flamengo? Na minha opinião, Palmeiras né, os caras tão investindo muito, 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 que era o que a gente tava pensando em fazer, mas eu acho que não é o caminho não, eu acho que o caminho é o que a gente tá fazendo, planejamento e estratégia. Eu acho que tem que ter um equilíbrio, um equilíbrio, não tanto e não tão pouco quanto a gente, eu acho que tem um equilíbrio uma peça ou outra assim de empoção. É, tem que trazer alguém, tem que trazer. É que agora eu falo, falo, depois da Super Copa eu falo, 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 falo. Ó rapaziada, tem torcida visitante hein, vai tirando. Vamos dar a volta aqui, vai lá pro Gol Norte, faltou meia horinha. Rapaziada, tem muita gente que assiste o canal, mas não é inscrito. Então agora, antes de começar o jogo, já se inscreve no canal. Tô indo pelo meio, pode vir. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa noite. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.